Fala galera, hoje a gente vai estar falando sobre os 5 benefícios do pepino. 1. O pepino é composto principalmente por água, ajudando a manter o corpo hidratado. É uma ótima opção para incluir na dieta, em dias quentes ou após exercício físico. 2. O pepino possui poucas calorias, sendo um ótimo aliado para quem busca perder peso ou manter uma alimentação saudável. É um lanche refrescante e satisfatório, sem adicionar muitas calorias à dieta. 3. O pepino é rico em vitaminas e minerais e antioxidantes, incluindo vitamina K, vitamina C, vitamina A, potássio e magnésio, que ajudam a manter a saúde geral do organismo. 4. O alto teor de água e fibra no pepino auxilia na digestão, promovendo a regularidade intestinal e prevenindo a constipação. 5. O pepino possui propriedades diuréticas, ajudando a eliminar o excesso de líquido do corpo e reduzindo o enxafo. 5. O alto teor de água e fibra no pepino auxiliação.